Conversamos ao vivo, né? Uma entrevista com Marco Antônio, como é que é o nome do homem mesmo? Lá o secretário de desenvolvimento é Vignoli, Marco Antônio Vignoli. E agora eu tenho o prazer de receber o senhor Paulo Donizete Sara, que é diretor administrativo de Piraju. Ô, senhor Paulo, tem notícia do Chico Lambaio? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Paulo, Chico, nosso amigo aqui. É. Tá bem? O senhor está por dentro aí de como o governo tem tratado as prefeituras que tentam pisar fora da faixa. Piraju está pronta para levar a lambada de Itacoara também? Na verdade, Piraju teve um histórico aqui desde o dia 12 de janeiro, onde nós editamos alguns decretos, mas ao final, agora, Helder, hoje entrou em vigor, então, um novo decreto, onde, por força de um eliminar da justiça local, nós tivemos, então, que implantar a fase vermelha no município que iniciou no dia de hoje. Fechamento do comércio é isso ou não? Fechamento do comércio considerado não essencial a partir de hoje. O que está não essencial considerado aí nesse decreto? Então, o não essencial são as lojas de comércio barrigista, em geral, e alguns prestadores de serviços também, que não são considerados essenciais. Os essenciais estão dentro da alimentícia, supermercado, oxigênio, farmácia, padaria, esses estão funcionando com restrições, mas o restante, o comércio hoje já está fechado. E por quanto tempo? Há alguma possibilidade? Até fiquei de perguntar, tinha tantos assuntos para a gente tratar com o secretário estadual, mas não pudemos, né? Há uma possibilidade de reclassificação, quem sabe, amanhã, antecipando, inclusive, a de sexta-feira. Será que a gente sai, né? Ou continua na fase vermelha? Pois é, essa é uma grande expectativa, né? Porque, na verdade, se você me permite, eu gostaria de colocar um pouco, um histórico nosso aqui, de Piraju, onde nós enfrentamos aí essa situação do Covid, e nesse ano, especificamente, no dia 12 de janeiro, nós ainda estávamos na fase amarela, nós editamos um decreto, onde nós instituímos aqui no município o Tóquio de Recorder. Porque, na verdade, o nosso maior problema aqui no município de Piraju, naquele momento, e foi isso que nós enfrentamos, era uma aglomeração muito grande que havia nas ruas, nas praças, principalmente aos finais de semana, no período noturno e na madrugada, principalmente jovens. Então, nós fizemos esse toque de recolher, fizemos um esforço muito grande da fiscalização da Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, e nós conseguimos conter o avanço do Covid dessa maneira, com muita eficácia. Nós temos dados, inclusive, que nos mostram isso. E depois teve, a partir do dia 18 de janeiro, já o município sendo reclassificado pela região de Bauru, na fase laranja, nos adequamos, e depois, quando foi reclassificado na fase vermelha, nós entendemos que as ações que nós já havíamos tomado, elas eram suficientes para o combate ao Covid no nosso município. Tanto que os resultados, os dados que nós temos todos, mostram isso. Mas aí, nós fomos notificados pelo Ministério Público, com uma recomendação administrativa. O prefeito enviou um ofício ao Ministério Público, colocando algumas explicações, algumas justificativas, mas, mesmo assim, o Ministério Público conversou com uma ação, junto ao 2ª Rada da Justiça aqui do município. E no dia 28, que foi na última quinta-feira, o juiz, então, deu uma liminar, no sentido de que o município, então, adotasse a fase vermelha. Foi o que foi feito a partir de hoje. Tá. A cidade de Piraju tinha as suas medidas sendo tomadas, em paralelo ao Plano São Paulo, muitas, mas tentando permitir o funcionamento de alguns segmentos. O seu Paulo está chamando o Helder, porque o Helder Aguiar, nosso editor aqui, baita abraço forte da nossa equipe, que fez o contato com o diretor administrativo, lá da cidade de Piraju. Vocês vão manter, pelo menos, o toque de recolher, ou ele também foi abolido? Agora, a partir de hoje, o toque de recolher também foi abolido. A prefeitura não tem condições operacionais de fazer a fiscalização do comércio, da fase vermelha, e, ao mesmo tempo, manter o toque de recolher no período noturno. Então, por conta disso, a partir de hoje, entramos na fase vermelha, com esse decreto de fechamento do comércio não essencial, e abolimos aí o toque de recolher no período noturno. São quantos justiços? E, para nós, o toque de recolher, no nosso entendimento, é o que era mais importante do que a questão do fechamento do comércio. Mas nós, o prefeito, a administração, temos o entendimento de que não haveria a necessidade de haver essa penalização do comércio local por conta desse combate ao Covid. Haja visto que, à medida que nós já havíamos tomado, com relação ao toque de recolher, esse sim foi efetivo, e ela deu resultado. Os números mostram isso. Mas, infelizmente, logicamente, por uma decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. Então, a partir de hoje, nós estamos aí seguindo, mesmo que contrariados, essa decisão judicial dentro do Plano São Paulo. Sr. Paulo, muitíssimo obrigado pela atenção com o jornalismo da Record TV Paulista. Nossos votos de sucesso, saúde, ao longo de 2021 e por todo sempre, ao povo amado de Piraju. E quando encontrar com o Chico Lambaio, fala que eu lembro dele. Nunca me esqueço, viu? Um abraço. Ah, sim. Obrigado. Tá certo, Rodrigo. Um abraço para você, para todos ali da Record, também, para todos os espectadores. Estaremos sempre à disposição. Pode deixar que eu vou deixar esse abraço para o Chico. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu, pessoalmente, não o conheço. Tenho, às vezes, encontrado com a filha dele aqui, que é funcionária municipal na cidade de Bauru.